Abertura Ainda tem o brim-brim, o que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que se vai fazer? Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny Pernas Longas Mas uma alteração de 60% no DNA pode ter grandes efeitos no Johnny Tá bem, que tal 59%? É, eu acho que dá Ei, mas que barulho é esse, hein? Começar transformação do DNA agora O que estão fazendo com o Johnny? Johnny, tudo bem? Me diga que está bem Tô legal Tô muito legal Vocês são doentes e malucas Não, estamos testando pra ver se membros extras podem beneficiar a humanidade Johnny, é um questionário Johnny quer subir numa árvore Você vai anotar durante o dia se os braços extras vão ajudar ou atrapalhar Parece mais trabalho de casa Johnny, quatro braços, sobe na árvore Preencha o questionário e depois o Johnny sobe Foi um acordo Olha, esse negócio não tá certo E seu pai proibiu experiências com DNA humano no Johnny Por isso usamos DNA de aranha Não DNA humano Mas, só por segurança, não mostre os braços ao papai E seja discreto na escola E na frente da polícia É, é, não mostre os braços, blá, blá Eu tenho que ir, tchau As pessoas caçam dos seus braços extras Aí, olha o teste A maior aberração de todas Sim Vamos pegar ele Olha só Agora é minha vez Braços extras ajudam nos esportes Sim Você cumprimenta com as quatro mãos Aí, Johnny, quatro braços Você é demais Sim Ninguém me derrota no dodgeball test Então, eu vou dar uma surra em você Puxa um atômico As pessoas sentem medo dos seus braços extras? Sentem Quer dizer que os braços extras estão dando certo? Podemos dizer que os braços do Johnny arrebentam Tá, isso é novidade Eu sabia que o DNA de aranha era uma ideia ruim Olha os efeitos colaterais Ou melhor, efeitos especiais Não foi muito educado E você tá ficando peludo Isso é demais Tá pensando no que eu tô pensando? Quer ir ao parque cheirar traseiro de cachorro? Não Combater o crime usando meus poderes de aranha Como Johnny em pernas longas Gostei bem mais da minha sugestão Precisa voltar ao laboratório E perder esses braços extras Agora Um crime Abaixo a injustiça É, não era bem o que eu queria não, mas... Prontinho, senhora, sua bolsa Que garoto esquisito Os mais velhos gostam de você? Não Essa é a nossa melhor invenção Biscoitos duplos de castanha Uhul Braços extras são demais Olha, biscoitos Johnny é uma aranha Temos que levar no laboratório Mas primeiro Preencheu o questionário Oi, garotas Oi, Johnny peludo com quatro braços Quatro braços? Isso é culpa delas Sou totalmente inocente Quer biscoito? Oi, de castanha Eu disse especificamente Sem experiências com DNA humano em casa Por isso nós duas usamos DNA de aranha Não foi DNA humano É um pequeno detalhe Agora eu quero um Johnny com dois braços Sem pelos na hora do jantar Ou estão todos de castigo Para a vida toda Melhor, para duas vidas Precisamos reverter os níveis do DNA Colocar mais no Johnny Deletar toda a aranha E voilá E o chato do Johnny dois braços volta Mas eu gosto de ter DNA de aranha É legal, tem teia Eu posso fazer uma... Ai... Johnny? Johnny sumiu Eu tô aqui Não podem me ouvir Ótimo, então eu vou pra um lugar onde possam me ver Oi Essa aranha parece com o Johnny Isso aqui Você não reverteu o DNA de aranha? Você aumentou Eu sei Ninguém é perfeito, tá? Pode deixar, Johnny Vamos dar um jeito Agora fica firme, Duque Só temos que levar o Johnny de volta pra cama Ah! Ah! Nós falamos pra você ficar quieto! Ah! Legal Essa grama parece uma selva gigante E aquela ave gigante tá procurando comida Peraí A comida sou eu Ah! Ah! Eu tenho que voltar pro laboratório Peraí Aquele passarinho vai ser minha passagem de primeira classe pra lá Suco de aranha Vem me pegar Ah! Uhul! Tá funcionando Eu vou... Ai Olá, aranha Você é parecida com Johnny Test E eu odeio Johnny Test O que quer dizer Que eu vou gostar de dar você pro meu lagarto O Senhor Monge Hum... Qual é a palavra que eu tenho que falar, hein? Ah, lembrei Socorro! Vamos ficar de castigo pra sempre O que quer dizer Que não vamos nos casar com o Gil Tecnicamente Papai só pode deixar a gente de castigo até os 18 anos Aí podemos sair de casa como adultas Tá Me sinto melhor agora Podemos, por favor, parar com essa conversa e encontrar o Johnny? Isso aí! Agora, quem sabe capturar uma aranha? Porque eu não sei Esperaí Aranhas podem sentir outras aranhas, certo? Então eu viro aranha Uma aranha bem grande Aí você me joga pela janela Eu encontro o Johnny E trago ele pra cá Eu sei que é arriscado E tem chance de... Ai! Ah! Ah! Uhul! Ah! Vai! Me manda lá pra fora! Ah! 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 Ai, meus sentidos de aranha estão funcionando Eu estou sentindo a presença de alguém Ah! Aranha cabeluda! Ai, que droga Ah! Toma! Toma! Ai! Aranha, esse é o Sr. Munster Sr. Munster Esse é o seu almoço Sr. Munster, e aí? Olha, eu tenho que avisar Eu não sou muito apetitoso Sou meio de gesto também E... Socorro! Cobras são inimigos naturais das aranhas Então, ande pela vizinhança Use seus instintos de caça Encontre o Johnny E traga ele pra cá Antes do almoço Eu faço Porque o Johnny É meu melhor amigo E como amigo Eu vou... Johnny, lá vou eu! Ah! Uma cobra! Ah! Socorro! Toma isso! Hora do plano C Ai, sou meio ocego Melhor assim, né? Agora a mamãe não pode derrotar você no ar E o seu radar vai poder encontrar o Johnny Vai logo! Estou captando ondas do Johnny Meninas, jantar em 5 minutos Johnny está normal? Claro que sim! Sim, estamos lavando as mãos Rápido! Ah! Isso vai ser demais Se ao menos fosse o teste de verdade Sou eu, seu idiota! Socorro! Socorro! Johnny! É o Johnny! Está na casa do bumper! Pode deixar, Johnny! Estou indo! Sayonara, aranha! Mas o que é isso? Mocego pompilo! Eu estou bem Johnny, sou eu! Sou eu a que vem! O single monster está bem Está bem O bolo de carne está pronto Hora do jantar Cadê o Johnny? Ah! 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 E aí, amiga? Sem ressentimentos, não é verdade? Ah! Duque, peraí! Conseguimos! Apagamos todo o DNA animal E carregamos só o DNA do Johnny e do Duque Para a câmara! Jantar agora! Vou contar até três Um Dois É assim que eu gosto do meu Johnny Bem normal Então, querido Fez alguma coisa interessante hoje? Uau! Uau! Hehehe Ai, danou-se Meninas! Johnny Test No Espaço Sideral Estrela Cadente Faz um pedido E aí, pediu o quê? Um filé E você? Paz mundial É, tem razão Eu retiro meu desejo por carne E desejo isso também Duque Você acha que tem vida lá no espaço? Você quer descobrir? Diga um olá para o nosso projeto final Alô! Eu tô dentro! Ha ha! Nós vamos achar outras formas de vida no universo É, não diga nós Eu não sou nós Vocês são nós Eu não Isso é um filézinho, hein? Uhul! A gravidade zero é incrível Pré-programamos a sonda espacial Para visitar três planetas Com atmosferas similares à da Terra Agora, segurem-se por causa do solavanco Para a velocidade da luz Que solavanco para a velocidade da luz? Ah, vão perder contato Até retornarem ao nosso sistema solar Que solavanco para a velocidade da luz Ah! Ah! Esse lugar é um tremendo buraco E não tem vida Próximo planeta É, aqui não é cinza Tem vida? Sem vida Podemos voltar pra casa? Gosto de fazer minhas necessidades em árvores de verdade Temos mais uma parada Eu não quero fazer mais uma parada Mas se não fizermos, minhas irmãs vão dizer Vocês encontraram vida? Eu vou dizer não Elas vão perguntar Foram a todos os planetas programados? Eu vou dizer não E aí ela vai dizer Vamos fracassar A culpa é soa Blá, 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 blá Então segura Que vamos pra velocidade da luz Espera aí Eu não botei o cinto de segurança Amigo, não estamos sozinhos Bem-vindos a Vegandom Somos vegetarianos Vocês são amigos aqui Eu sou o Johnny Da terra Se importa se a gente tirar umas fotos E talvez umas plantas pras minhas irmãs? Você tem que pedir ao nosso líder Dark Vegan Caramba, eu sabia que era uma ideia ruim Eles vão comer a gente É difícil respirar com esse negócio Nós não vamos comer vocês Aqui em Vegandom Só comemos plantas E respeitamos as criaturas vivas Então, quer dizer que não tem carne aqui? Não se preocupe, amigo peludo Vamos cuidar do seu apetite Fiesta! Fiesta! Sabe, Johnny Nós temos que respeitar o ambiente E todas as criaturas que vivem nele E agora que estamos cheios E vocês não vão nos comer Que tal essas fotos e uma planta pras minhas irmãs tirarem dez? Mas é claro E pra ter certeza desse dez pras suas irmãs Eu não só vou mandar para o seu planeta Uma amostra botânica Como eu vou mandar a minha própria filha Como embaixadora Jillian Eu já disse que não quero ir Eu odeio Ah, não brinca comigo, tá? O que aconteceu com a minha garotinha? Por que você me odeia? Eu amo você Agora vai É sua função como princesa Isso é incrível Ah, uma alienígena voltando para casa com a gente E fala nosso idioma É conveniente, não é? Não fala, esquisitão Agora, onde é o botão da velocidade da luz? Peraí, peraí Deixa a gente voltar o tiro Peraí Ah, meu Deus Uma alienígena Eu gosto desses óculos Sabe, gente O quarto é meio monótono Ela é meio chata Mas depois de um tempo Ela fica legal Para de olhar pra mim Mas você vai ser a maior descoberta do mundo É Mas não importa Porque o seu mundo vai acabar em breve Quem disse isso? O grande Dark Vegan Meu pai vem aqui Para levar todas as plantas A água e todas as coisas O quê? Mas os Vegans são totalmente legais E não machucam ninguém Não machucamos ninguém Em nosso planeta Então para ficar como ele é Destruímos outros planetas Peraí Desse jeito? É Eram ótimos antes do meu pai ir até eles Como o seu planeta É Dá licença Eu vou ter um ataque Não machucam-me Não machucam-me Não machucam-me Lá está a direção Programe o curso para essa terra Para podermos destruí-la Bom, quer dizer Tirar toda a vegetação E a água Então vai acabar se destruindo Sozinha Porque não vai haver nada Para sustentar a vida Vocês sabem o que eu quero dizer Área 51.1, perigo Eu adivinho, você fez um robô que vai arrasar Pork Belly Quer dizer, Johnny tem uma doença que vai transformar todos nós em insetos Mandamos o Johnny para o espaço para encontrar vida Ele encontrou, eles rastrearam a terra e vão destruí-la Essa não, eu vou ter um treco agora Podemos deter o ataque Com o nosso novo escudo espacial de defesa Parece mais um monte de botões Ah, é muito mais do que isso Só precisamos da aprovação do presidente e está pronto Será que não dá para ir mais rápido? Sim, Lorde Vega Mas sempre viajamos mais devagar para poupar energia É melhor para o meio ambiente É, é, eu entendo Então está me dizendo Que adolescentes mandaram um irmão para o espaço E agora o vilão quer tirar todos os recursos da terra É, isso mesmo Então está ouvindo adolescentes em questão de segurança nacional Bom, fomos demitidos Estamos perdidos Não, meu trabalho é proteger este mundo E é o que nós vamos fazer Nós não, só vocês Não tem eu nesse nós Vocês são nós Eu não É a picanha da Argentina? Não posso deixar que entre, senhor Eu tenho que ir ao banheiro Ah, tá A terra está perto, senhor Ótimo Liberem aquelas coisas que sugam para sugar do lado Essas naves vieram do espaço há mais de 40 anos Talvez a gente possa usar as naves alienígenas para deter a armada alienígena de Dark Veto Ah, isso é que nem o meu videogame Mais ou menos O que esse botão faz? Ah! Use a senha presidencial e atire com o laser espacial Como? General, abra Eu não tenho ideia Boa sorte O que é? Já estou pronto para transportar você Eu não quero ir Como assim não quer ir? Eu sou o seu pai Não é justo o que está fazendo com o planeta do Johnny, papai Temos que ter essa conversa agora Eu estou muito louco Peraí O que são todas aquelas coisas na tela? Estamos sendo atacados, senhor Nossos sugadores de água foram cortados, senhor Ative o campo de força e destrua Temos companhia São muitas Mas como nós vamos saber a senha do presidente? Comece a puxar os fios É isso aí, estamos perdidos Não pode explodir a nave do meu pai A não ser que tire o distribuidor do campo de força no deck Por que está nos ajudando? Um vegan verdadeiro, Johnny Cuidaria do universo assim como cuida do próprio planeta E papai ainda me fez terminar com o meu namorado Glugchuk Aí está Fogo! Campos de força desativados Não estou preocupado Esses terráqueiros inúteis e suas naves idiotas não podem nos deter Não estou conseguindo nada nessa porcaria aqui Tenta isso Acionado Eu não adivinhei isso Para a cena de emergência Eu estava errado sobre o general e esses adolescentes Bom, eu acho que sabemos que há vida em outros planetas Vida perigosa Mas agora Jillian é líder de Vegandom e disse que nunca vai atacar a Terra Nunca! Olha, outra estrela cadente Mas ela está engraçada Eu pego você, Johnny Test! Mas ela está engraçada Legenda por Sônia Ruberti